Servidores municipais de Sertãozinho se manifestaram hoje contra a eleição da associação que representa a categoria. Eles alegam que não houve divulgação da data da votação em tempo hábil para apresentar uma segunda chapa na disputa. E por isso, só um grupo concorreu. A eleição para escolher a nova diretoria da Associação dos Servidores Municipais de Sertãozinho aconteceu nesta quarta-feira, na sede do sindicato, que também representa a categoria. Só que houve apenas uma chapa na disputa. E é isso que os trabalhadores insatisfeitos com a votação questionam. Eles alegam que não houve publicidade e transparência. Não tendo o tempo hábil para nós escrever nossa chapa, que tem que ser feito pelo menos a divulgação e edital nos relógios de ponto e um veículo de comunicação 30 dias antes da eleição. Não houve publicidade. Ficamos sabendo depois que foi publicado no dia 30 do 4, num jornal de renome nacional aí. E apenas ficamos sabendo no dia 30 que foi fixado no relógio de ponto comunicado dessa eleição. Sem nós termos acesso ao edital e para que qualquer servidor pudesse concorrer com sua chapa. Os servidores reclamam que há mais de duas décadas o mesmo grupo está à frente da direção da associação. A última eleição aconteceu em 1998. Sempre o mesmo grupo e sempre do mesmo jeito. Sempre bloqueando as pessoas de participar. E o pessoal já está cansado, o funcionário já está cansado, o funcionário quer saber na onde vai o dinheiro que se paga. E a gente espera que eles tenham a consciência que o funcionário também pode formar cada um a sua chapa para concorrer com eles. Porque não é possível uma diretoria que está há mais de 20 anos no poder sem prestar conta de nada do que eles fazem, sem prestar conta para o servidor. Eles têm uma página no jornal oficial da cidade que eles podem prestar essas contas e eles não fazem isso. Na realidade nós queremos melhoria, né? Foi vários anos de perdas, né? Com a mesma diretoria se renovando no poder e nós não conseguimos desenvolver um trabalho para poder voltar a fortalecer a nossa classe que só está tendo perda nos últimos anos. As eleições podem até ser canceladas. Um servidor representando a classe descontente entrou com uma ação na justiça com pedido de eliminar para suspender a votação. O estatuto dos servidores prevê que esse edital de abertura deve ser publicado com 30 dias de antecedência para que todos os associados, interessados, tenham conhecimento desse fato e possam registrar as suas chapas. O que de fato não ocorreu, porque o registro dessas chapas tem que ser feito 15 dias após a publicação digital. Então, com a publicação desse informativo, constando somente a data que seria realizada às eleições, inviabilizou o registro de qualquer outra chapa concorrente, deixando assim os associados sem possibilidade de registrar as suas chapas. Agora, a decisão está nas mãos da justiça. Enquanto isso, eles contam com o apoio da Câmara, que chegou a solicitar a data da eleição para os responsáveis e não houve resposta. Eles não me responderam. Então, isso tudo, a Câmara entende que está tendo, assim, alguma coisa escura, entendeu? Eles tinham intenção de fazer essa eleição sem com que o servidor público percebesse qualquer coisa assim. A Casa de Lei ficou furiosa com isso, porque feriu a democracia, né? Acho que todos têm o direito de participar de uma eleição e eles estão privando o servidor público de disputar com uma nova chapa. Gislene Lopes, de Sertãozinho, para o Jornal da Clube. Em relação à ação que ocorre na justiça, o juiz da segunda vara cível de Sertãozinho indeferiu o pedido de eliminar para a suspensão da eleição. A partir de hoje, a associação tem prazo de 15 dias para se manifestar sobre as ilegalidades informadas no processo. Se o Poder Judiciário entender que houve irregularidades na eleição, todo o processo eleitoral poderá ser anulado. A associação dos servidores informou que, desde a sua Constituição, teve somente uma única eleição com mandato encerrado há quase 16 anos. Em razão disso, foi ajuizado processo judicial para nomear um administrador provisório e foi determinado que se convocasse a Assembleia Geral para a realização das eleições. Esclareceu ainda que, em face da autorização judicial, foi publicado edital em jornal de grande circulação na base territorial da associação, como exige o estatuto, e foi divulgado no dia 6 de abril, obedecendo o prazo de 30 dias com antecedência, encerrado com apenas uma candidatura sem qualquer impugnação. E, por fim, diz que o processo eleitoral segue em seu trâmite sem qualquer intercorrência. Sobre a crítica dos servidores quanto à falta de transparência da associação, nós não tivemos retorno até o fechamento desta edição.